Olá pessoas, vamos lá? Vou dar uma acelerada aqui, que a gente tem que ir andando. Gente, todas essas lutas aqui dá pra terminar com o Petrify, certo? Ou o Stop. Então, pra galera que não quer pegar nível, vem aqui, dá o Nele Fork e a de status. Still? Então, vamos lá. Cansei, vou descer a lenha. Pronto. Peguei Butt Temper. Ae, acabei aqui o Butt Temper. Falta só Clear Head pra ele. Ah, coloquei pra prender, mas não instalei aqui. Tirar a Butt Temper, vou colocar Billet Up. Ahn, Loud Mouth, vou colocar nele. Tirar o Ad Status do Vivi, que pra mim é um dos mais bosses que tem, e colocar Clear Head. Quem tá com você, né? Tá com o Ability Up, mas você já tá. O Zidane, tá? Ele vai demorar um pouquinho pra pegar o Ability Up, tá, gente? Gente, sem muita conversinha, eu vou descer além desses vagabundo aí, que é o máximo que eu vou pegar um nível. Tchau. 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 E aí, já dá pra prender Loud Mouth. Agora, rapidinho. Opa, esqueci de bloquear as outras. Correu Tem isso também, dá pra você fazer eles fugirem Um momento Zidane Vamos voltar ao vilarejo, é algo estranho Vamos voltar ao vilarejo, vamos voltar ao vilarejo Overvolt, estamos em perigo Rapidamente, meu senhor Vamos Eles caíram nisso Gente, mil cuidados aqui agora, tá? Porque errou um bagulhinho e dá ruim Já morreu Aí Já aprendemos loudmouth Aqui, tá? É... Vem aqui no... Vem aqui no aqui, vamos lá Loudmouth Vou colocar o... Bandana nela Vem aqui pra direita Vem aqui pra direita Ô bosta Vem aqui pra direita Aqui, ó Vai ter o... O coiso Aí Você pegou finalmente a carta dele, ok? Eu ensino os maquinha aqui, ó Se você não comprou nele, compre Se você quiser aqui, salve, tá? Eu vou salvar Caso dê ruim Aqui Ai que aperto O botão errado Vai ter que dar load Vai ter que dar load Por aqui Beleza Aqui eu vou só acelerar e descer a lenha Eu vou virar Eu vou fazer Eu vou virar para quem quiser pegar nível tudo isso aqui dá para fazer sem pegar nível tá então vocês viram que eu tô matando bicho nem eu peguei ainda né e você lera beleza é muita atenção aqui agora tá não sai apertando x com cuidado e eu tô te ouvindo o que que a gente faz vamos para a direita e aqui ó antes de mais nada tá vem aqui e aproveita para trocar os equipamentos ok bom se você tiver algum equipamento para trocar eu acho que é aqui ó autopostão para o vidane aqui o negócio já tá certo ele não tem mais nada aqui aqui a bota dele já dá para trocar beleza os o vivi tá ele já tá ok aqui certo então eu vou pegar aqui o yellow scarf ou algum outro item que aumente bem o mais que eu acho que a bota que está melhor tem né né e aí e aí o que eu acho que não tem é tem que eu meter a a porta daqui né aqui ó rios o india aprendeu um monte de coisa aprendeu aqui Tudo por causa do... Dessa luta aqui, tá? Beleza, vambora Ô droga Beleza Suba a coisa, vai para a esquerda Aqui eu vou dar uma acelerada Porque é treta Osmose é meu ovo Falta o que eu pegar aqui, eu vou ter que usar Beleza Vem aqui E... Cruzar a ponte da direita Isso É isso aqui É mais vagabundo para matar Ah... Tchau, tchau. 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 Peguei a Joelma. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.